E aí galera, beleza? Demônio Nerd de volta aí no Pedácio, já detonando o episódio número 67 de Weed Dad. Hey David, eu sou o Tchurro, galera, tamo de volta, mano! Com muita animação e apesar do último episódio, a gente tocar um bank bank danado aí com as autoridades. Tamo vivo, mano, graças ao santo bom Deus, graças a Deus. Então vamo lá, galerinha, a gente agora vamo aí trocar uns tapas, né, de porrada aí com o Deus, que no último episódio, como se puder acompanhar o canal, teve um momento ali, de uma cena que o nosso pistoleiro aí, o famoso Arthur, foi enrascado, se digamos dizer, foi encurralado, né? E aí as autoridades pegaram ele e o Deus tava ali perto, podia ter ajudado, mas ele foi e saiu correndo, galera. É o filho da mãe, enfim, pessoal. E aí o outro rapaz lá que ajudou a gente, o Águia voando, salvou a gente, só que ele foi baleado e aí o Arthur levou ele pra região lá da tribo dele. No final, o Arthur tava indo embora, desmaiou aí no meio do caminho, foi salto pra uma das pessoas, que a gente não sabe quem é. E agora paramos aqui, e agora pelo menos a gente vai lá confrontar o Dante, a merda vai feder, tá, pessoal? Então vamo lá, vamo detonar. Mas a gente já peço, descarrega, deixa o like, por favor, vamo também, vamo também, vamo lá. Se inscreva aí no nosso canal, por favor, e ativa aqui embaixo aquele sininho, faz assim. Por favor, galera, ativa o sininho e saiga, a gente detonando, não perde nenhum vídeo do nosso canal. Vamo bora, galera, vamo bora. Deixa eu só fazer uma coisa, eu sempre faço isso no início do vídeo, vou fazer. Por que que eu não vou fazer agora, mano? Escovar, alimentar e afagar. Afagar, não é afogar. Afogar é afogar um cavalo, né? Então vamo lá. Vou fazer um carinho. Isso, meu amor. Ok. Alimentar. Mais uma vez. Beleza, galera. Agora vamo lá aí pro Dante. Vamo sair da porrada com esse cara, mano. Esse é o filho da mãe mesmo. Dante tá aqui, tá até pertinho, mano. Vamo lá. Dante valentário, né? A missão é... Firmar. Ih, meu Deus. Melhor de nós. Dante precisa falar com você. Acho que na verdade ele precisa falar. Eu que vou ali, vou meter uma bala na... Vixa quieto. Beleza, tem um negócio de arma aqui. Depois a gente compra algumas... Munições, isso é interessante. Vamo lá. Vamo lá. É... Vem cá, senhor. Vem cá, senhor. Vem cá, carálogo. Vamo lá. Vem cá. Catálogo. Vamo... Ah, sensuário. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não, tá. Aqui eu quero dar uma... Boa melhorada. Tá, vai. Tá bom. Revolva de paquero. A gente já tem aí, né? Revolva de ação dupla. Já tem. Tá. Olha esse aqui, mano. Aqui tem a carabina. Isso aqui é de um tiro só. Revolva de ação dupla. Isso aqui é bacana. Boa, garoto. Tá. Componente, estilo. Metais. Vou botar toda douradinha ela. Beleza. Vamo lá. Deixa assim mesmo. Deixa assim, gravação. Munição. Tá. Beleza. Pistola. Já tem essa aqui. Canabina. Rifle. Escopeta. Cano cerrado. Escopeta. Semi-automática. Uau, gostei, hein? Essa aqui eu gostei, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui é só munição. Não é essa, mano. Estilos. Metais. Menina. Beleza. Beleza. Tá. Pra tudo que der Beleza, flecha Beleza, acho que já deu pra Ver que dá pra fazer coisa pra caraca Beleza Ah, deixa eu fazer uma coisa Ar medo Personalizar Tá, queria limpar as armas Envolva de vaqueiro Beleza, acho que já deu pra fazer coisa pra cá Nossa, eu não esqueci de pintar Vamos lá Metais Latão, pode ser Vamos lá Beleza, vamos lá Já deu pra cortar Envolva de educação Beleza, limpei a arma Beleza Beleza, não precisa Estoura vulcânica Ó, essa aqui que tá Tá, essa aqui que eu vou botar Eu queria te fazer alguma coisa? Ah, você tem mantido a arma perfeita. Eu adoro ver isso. Beleza, revolver de ação dupla. Beleza, agora sim, mano. A gente está com as duas armas, mano. Vamos lá. Agora o nosso poder de fogo aumentou muito. Vamos lá, vamos cortar o Dutch agora. Beleza! Minha perna! Minha perna! Você tem alguém, por favor! Minha perna! Cara, toda vez que eu passo aquilo, o cara está gritando com essa perna da perna, mano. Minha perna! 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 Existe cavalinho? Vamos embora! Temissário! Olá! Até que chegamos rápido! Vai dar merda com esse Dutchman! Beleza! Vamos falar com o Dutchman! Estou achando que vai dar merda entre esses dois! Estou achando que vai dar merda? Estou achando que vai dar merda? O que você está falando? Pierson deixou? Ah, come on! Isso é um tempo difícil! E você não está fazendo muito bem! Mas nós, nossa comunidade, vamos sobreviver! Eles não nos destruirão! Espero que seja! Mas... Se nós deixarmos o Jack e as mulheres livres... Então, talvez nós possamos liberar... Para ninguém neste país! Não mais! Já tem milhões já! Vai embora! Não mais! Não mais! Não mais! Não mais! Não! Arthur! Isso é diferente! Nós sabemos! Isso é cheio de dinheiro! Pairo de armazenamento! 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 Que aches? O que aches? Parece maravilhoso! Pairo de armazenamento! Não tenho nada a perder, mas... Você tem que fazer o que está certo e cortar algo a perder! John e sua família... Eu tenho medo de ter que insistir! Eu quero que eles deixe! Porque se os Pinkertons virem de novo... Eles vão matar todos! John? Insistir? Sim! Sim! Insistir! Claro, amigo! O que você acha que é melhor! Eu vou... ver com isso! Agora... Nós vamos roubar um tremão? Claro! Nós vamos sobreviver! Nós vamos crescer! Nós temos trabalho para fazer, meus amigos! Vamos! 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 E vamos! Um pouco de cabelo! Ele estávamos! Vamos! Os senhores! Vamos! 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 Para fazer a corrida! Vamos! 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 Neste lugar, eu vejo o dinheiro, e deixo de sair de casa, e então vai sair. Eles sabem que a criação é desaparecida, Black Lung. Vai ter uma patroa em seguida Annesburg, esperando lá. Você vai pegar aquele dinamite, e vamos voltar à fora de San Dene. Eu vou com eles. Como você deseja. Vamos lá. Eu coloquei o ônibus aqui depois que nós abriamos a criação. Isso é um... Calaca, olha como é que o forte está, mano. Onde eles escondem a carroça, mano? Eu vou fazer isso. Você certeza? Eu estou bem. Ok. Está em cima. Beleza. Só uma? Retorna até o seu cavalo. Deixa eu aproveitar aí. Comer um pouco. Beleza. Está tudo aqui agora. Vamos lá. Não. Onde ele vai funcionar? Quem sabe. Eu não acredito em nada mais em que ainda. A essa mubaima? Na fábrica do óleo? Eu comem que ele me olha no meu marido e fugiu. Meu Deus! Will and Jack vão viver sua vida E você? Eu acho que... Vamos para o oeste, algum lugar tenta Vê se eu posso enxergar essa desculpa Primeiro... Nós temos um último treino, John Um último treino Espera O cara está doido ali olhando para o nada Sim, senhor Oh Off we go indeed One last time, gentlemen I got us a riverboat We'll head up to New York or Chicago And get a real boat from there Out to the tropics So long as it is in Burma Oh, it'll be paradise, son All coming together, Dutch Just like we planned Is that okay with you, John? Arthur? Or do you insist on something different? Sounds about as good now as every time I've heard it before Oh, Abigail must be real excited All packed up like she is I could just see her In the little grass skirt Don't talk to me, you son of a bitch Boys, boys, okay now, let's keep it down We don't want to draw attention to ourselves going through here Nice and easy through I don't have any place to go after it Now you're coming to the entrance Oh Oh Saint Denis Good to be back Happy memories, huh, John? Oh, we are going to go back here Good to go over here All of you Wow How much further now? Cara, esse mesmo vai ser em Santo Dênis? Olha o que tem ali, mano. Vamos lá. Beleza. Ok. Cleet, Sadie. Você voa por meio. John, você e Arthur vão voar por trás. O resto de vocês, seguem Mike e eu. E se juntem quando eles pararem o trem. Aqui ela vem. Deixem-me só... ...e agora? Verdade. Bem... Todos se juntem. Nós ainda vamos por isso? Claro que nós estamos. ...e agora? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tchau cavalinho! Tchau cavalinho! Comp sense! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos usar a metalhadora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caralho, tem muito dinheiro, mano. Como assim, mano? Caralho, mano. Nossa, cena bem parecida que eu te volto para o futuro. Nossa. Só falta eu explodir, né? Onde está o John? Eu tentava. Eu tentava. Eu não consegui. O patroa matou eles. Tivemos que correr. Vamos lá. Vamos lá. Antes de outra patroa apareça. Cara, que mentira, mano. Duvido que ele deve ter morrido por causa das duas patrulhas. Não é muita mentira, mano. Caralho. Cara, acho que ele não morreu, mano. O Dante matou. Vou deixar o cara morrer. É ideal. Desculpa. É ideal. Sangue, morte e redenção. Beleza. Não acabou ainda, mano. Caralho. 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 Agora a gente zera o jogo. Com certeza, galera. Então, pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Chegamos à conclusão do episódio. Meu 60. Sagem de imitidade. Redept O2, galera. Estamos aí nos momentos finais. Esse jogo maravilhoso. É épico. Inesquecível. Desenvolvido para Rockstar Games, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta. Encerrando esse grande jogo maravilhoso aí. Com chave de ouro. Enfim, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente. Se inscrevam no canal. Daqui a pouco. Quer dizer, daqui a pouco. Agora, agora, agora. Daqui a pouco mesmo. Estamos iniciando mais um episódio. Não perde. Segue a gente. Valeu? Um abraço.